Yeah, DJ, Vivo Mano, Vivo, manda pra ela I didn't even get my catreys on my shadow Ain't no man like the man up on baby do lado Diddy be with my dopey, diddy machado Then we can be diddy over And back to the camera, primeiro back Ela me mamou, segundo back Nós dois transou, terceiro back Ela quase gozou, no quarto back E a garça sensada chegou a sua cor Máquina de fazer sucesso na internet, gente Ela quase gozou, no quarto back Ô, no primeiro back já tava fluindo No segundo back tava acontecendo Quando o Ferbina já tava fudendo Tava metendo, tava fudendo, tava metendo Tava metendo, tava fudendo, tava metendo Tava fudendo, tava metendo Tava fudendo Quando o primeiro back já tava fluindo No segundo back tava acontecendo Quando o Ferbina já tava fudendo Tava metendo, tava fudendo Ela gosta dos cara que é divertido Que faz maluquice pra ela tá risada Fuma um rachixe pra entrar no clima Tu entra na brisa, fica maconhada Aí tu nada É na onda que ela senta na vara Tenta na venta, na venta, na vara Tenta na venta, na venta, na vara Aí do nada É na onda que ela senta na vara Tenta na venta, na venta, na vara Aí do nada É na onda que ela senta na vara Ela me mamou no segundo bang Nós dois trans, o terceiro bang Ela quase gozou no quarto bang O lugar social da chegou, socorro Má grande fazer sucesso na internet, né? Ela quase gozou no quarto bang O primeiro bang Ela me mamou no segundo bang Nós dois trans, o terceiro bang Ela quase gozou no quarto bang O 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma